E voltamos com mais Final Fantasy 3 Pixel Remaster Galera, é o seguinte Eu grandei um pouquinho só com Faixa Preta e o Dragão O resto, o Ian Comedor e a Fé, eu voltei pras classes anteriores Até que eu consiga comprar item pras especializações que eu quero utilizar com eles A Fé eu provavelmente vou virar o Bardo Ou Evocador, Conjurador, né? Que eu joguei um pouquinho e gostei O Ian Comedor com certeza vai ser Geomante Por conta da... Eu gostei do estilo de gameplay do Geomante Vamos ver se a gente pode vazar daqui Ih, o navio tá acorrentado, não pode Pode crer, né? Tinha que soltar o nosso navio A gente tem que descer, provavelmente, né? Vamos ter que descer pra poder ir na mansão do cara que acorrentou o nosso navio, né? Oh, shit! Vambora É bom a gente... Nossa, o pai com Faixa Preta é tão forte, cara O discípulo tá fraco, mas o Faixa Preta tá muito forte O Faixa Preta tá literalmente... O Reis de Monte tá matando todo mundo sozinho, cara Ele tá dando 400 de dano nos bichos Ele é muito forte, sem item na mão Só no punho Ahn... Flam... Esse bicho é fraco contra o quê? Vamos lá, foco Contra o quê que esse bicho é fraco? Esse Flam, amigo? Trovão? Eu não tenho ideia Vamos lá, deve ser Trovão, mano Ih, deu um bafo na gente, cara Ah, cara, você tá de sacanagem Olha o debuff que ele deu na gente O bafo Vamos lá Ahn... Soro pra remover o veneno Cara, esse debuff é o que o malvouro faz Um bicho lá fortão do jogo, tá ligado? Caramba, um dano, um dano Um dano pior do que o outro Ahn... Acho que eu vou só me curar Depois eu vou tirar o sapo e o debuff que tá ali nele Caramba Inutilizaram o Ian Comedor ali, hein? Vamos lá Erver com Ant Nossa, ele tá com todos os debuffs Ele tá com o mini Ele tá com o sapo Ele tá com... Ele tá com todos os debuffs, galera Todos os debuffs que pode imaginar Ele tá Sapo, mini Caramba, cara Ele tomou todos os debuffs do jogo Isso é engraçado, velho Vamos lá, vamos continuar Acho que é pra cá A gente vai poder... Olha Oh, floresta de chocobos Ah, não Eu não queria pegar chocobo nenhum, não Tchau Ahn... Vamos pra cá Ah, era aqui que a gente não podia passar Sem a sandália da... É... Sapato de leve terra Ainda bem que eu vim aqui Depois, né? Se eu tivesse tentado explorar o jogo antes Eu não ia conseguir Ok, mansão do Goldor Quem é este Goldor? Porta tá trancada Ahn... Ahn... Olha Eu tinha uma chave Não tinha pra poder usar A porta foi destrancada Bicho, não tem nada Não tem nada Acabamos de gastar uma chave mágica Num local que não tem absolutamente nada Ai, ai, ai Ahn... Vamos lá Guerreiros de ouro Acho que trovão, né? Já que os inimigos eles são de ouro Ah, eles conduzem trovão também Nossa senhora, velho Eu saltei com o discípulo Porque eu acho que ele dá hit kill nesses inimigos aqui Ah, matou um só Beleza, o trovão Eles conjugam o trovão São fracos contra trovão Isso é esquisito, não é, galera? Ah, a porta tá trancada Eu não tenho chave mágica pra abrir isso aqui Vambora Sacanagem Vai tá trancada as duas também aqui? Ah, meu... Ah... A classe Rogue, Ladino Ela abre portas, né? Depois eu vou ter que voltar nessa mansão E abrir todas as portas Eu vou ter que fazer isso Trovão em geral Chute Pronto Eita Eita Trovão em geral Depois eu vou voltar aqui com o personagem Ladrão E eu vou abrir tudo Tudo que tiver aqui pra trás Eu vou abrir Se a mansão não for destruída, né? Nossa, olha a quantidade de baú ali, galera Não, peraí Aquela quantidade de baú ali Ela é falsa, né? A gente vai... A gente vai, sei lá, derrapar Cair numa armadilha Não é possível Nossa, olha essa mansão, velho Pesadelo Eita Chute Vamos tacar fogo em todo mundo Defesa Eu nem sei se quanto fraco é fogo Mas toma É, morreu um já Toma fogo de novo É, doido Vamos descer Let's do... Eita, caralho Olha a quantidade de baú, mano Urso de ouro Cara, tudo aqui é de ouro, mano Nesse lugar Por que eles estão batendo no Ian Comedor? Deixa ele em paz Boa, matou Cara, todo lugar é de ouro, mano Ah, vamos curar Vamos curar o Ian Comedor Pra ele não ficar na merda Vamos lá Espada de ouro 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 Ué? Espada de ouro Espada de ouro Que isso, velho? Ué? Caiu o item Garra de sé Eu não vou usar esse item Esse item é de ladrão Ué? E aí? Eu vou ter que abrir Pelo menos Uma das portas Da mansão, é? Pra eu poder ir embora daqui Tá o chutão, maluco Pronto, matou Vamos lá Vamos lá Magia Cura o primeiro Onde é que é pra ir nessa merda aqui? É, parece que eu vou ter que abrir uma das portas, galera Cavaleiro de ouro Cavaleiro de ouro Maluco Sensei Chute Vamos dar um trovão Vamos dar um trovãozão nível alto aqui Pra ver se morre todo mundo de uma vez Não morreu Caramba, trovão Trovão tá dando dor bom Caramba, cara Eu não tenho ideia de pra onde eu vou aqui nessa parte aqui A não ser voltar E tentar usar uma classe tipo o Rogue Pra poder conseguir abrir as portas, né? Um pouco mais Matou um urso já Mata aqui Chuta Eu vou voltar na cidade Eu vou vender a espada de ouro É, tá trancada Eu vou voltar na cidade Eu vou vender a espada de ouro E eu vou comprar a chave mágica É... Lá no outro... Putz, não dá, mano Ai, o barco tá trancado, né? Vamos lá Chute Vamos lá Magia Vou usar o trovão normal aqui Caramba, o discípulo apanha muito quando ele tá de dragão Eu acho que eu vou ficar de dragão até o final, mano É o seguinte, galera Profissões Rage Mode Ladino Será que ele consegue já abrir a porta aqui? Será que aqui ele já consegue abrir a porta? Ah lá Abrir com as habilidades Ladino Não, não tem nada aqui Eu... Beleza Eu não preciso ir na cidade Ok Mas ele tá fraco Aqui vai morrer Vamos abrir a próxima porta aqui Se tiver um chefão A gente tá... Nossa senhora É melhor fugir Vamos fugir daqui, mano Vamos vazar pra gente não ter que brigar com esses bichos aqui Em desvantagem, né? Nesse Final Fantasy aqui Eu não sou obrigado a lutar todas as lutas Não que eu fosse obrigado nos outros, né? Mas Olha, tem uma estátua de ouro aqui Ah, um caminho secreto Tá, antes de eu ir pro caminho secreto Vamos vir aqui pra baixo Tá bom Vamos lá Profissão Rage Mode Vira faixa preta de novo Na mão eu não vou usar nada Timono, faixa preta Ih, faixa do chaco Gente Mexe na estátua Acho que não tem nada pra mexer na estátua, né? Nada pra mexer na estátua Vai todo mundo tomar fogo Chute Fuego Beleza Caramba, a gente tá muito forte Não tem nada pra mexer aqui Vambora É lá pra cima Porra, tá trancada de novo Ah, meu Deus do céu Pera aí Tem que ficar trocando pro Pro Ladino Pra ficar abrindo Aí é chato Pronto Abre Agora volta Pro outro cara Pro outro cara aqui Porra Chato pra caramba Toda hora Fica trocando pro Ladino Ok Passagem secreta Olha só Estátua tapando aqui Vamos pra cá Meu Deus do céu Ataque por trás E botou um pra dormir Confundiu o outro Ih, fudeu Fudeu Fudeu, galera Não tem o que fazer aqui Confundiu todo mundo Nossa Fudeu o grupo inteiro Olha isso Como é que faz aqui? Meu amigo Eu não acredito que a gente conseguiu O O Rage Mode Foi que matou todo mundo, cara Impossível matar todo mundo Naquela situação ali, cara Caramba Ainda bem que os magos Focaram Os personagens Ah, dá pra ter cortado o caminho aqui Ainda bem que os magos Focaram os personagens Corpo a corpo E a gente não precisou Salvar ninguém Oxi Tem um inimigo aqui, velho Vamos lá Poção Essas espadas de ouro Eu vou vender tudo Elas são inúteis Aparentemente Vamos lá Acho que é isso Goldor Vocês acham que eu vou abrir mão Do meu cristal? Nem morto É É, senhor Goldor Você vai ter que abrir mão Saltar Corpo Trovão Mais Pra ver se dá dano Magia Não tem muito o que fazer aqui Defende 66 Não dá dano Trovão Bom saber Sinceramente Trovão não deveria dar dano mesmo Porque É um condutor O ouro é um condutor Então Trovão não deveria dar dano mesmo Na Aqui na lógica Aqui Vamos ver a nevasca Como é que é 300 Deu mais Nossa senhora O soco do Do cara Deu muito dano Ah O salto Deu pouquíssimo dano Ataca Hum Eu não sei se Vamos usar a nevasca Mais de novo Porque é a Nevasca mais forte Que tem Nossa Ele não dá dano na gente Tome Quando acabar a nevasca Mais e mais A gente usa outra coisa Vamos usar o saltar De novo Porque aí A gente não apanha Vamos usar foco Nevasca mais e mais Ahn 400 Vamos curar Vai Assaltou Vai dar nisa A cura Cacete Confundiu a menina É menos mal Confundiu a menina Que ia curar Ela se bateu Puta merda Saiu a confusão Quando ela se bateu Ah mano Vamos lá Não dá pra curar O cara que tá no ar Nossa senhora Olha o dano Que a gente dá É o dobro de dano Que a gente tá Quando a gente Decide É Usar o foco Com o nosso Mestre de artes marciais Vamos lá Ahn Nevasca mais Ou fogo Vamos usar fogo mais Ahn Cura mais Nossa Só deu Você tem Ah Vai te ferrar Acho que é o gelo É o melhor Com o saco Então Bate Nevasca Ahn Perceza Ou não Acho que eu vou curar O maguinho Pronto Por ele aqui Nossa Olha o dano 72 Não dá dano Velho Ahn Ahn Mais uma Nevasca Vamos lá Ahn Uma curinha Normal aqui Ae Morreu Haha O discípulo Tá lá em cima ainda Ele ia usar A descida De como dano Essa é a habilidade clássica Do dragão Saltar Você literalmente Fica imune Não Meu cristal Não Se ele não for meu Não será de mais ninguém Quebrou O cristal Se partiu Em um milhão De pedaços Não Cristal Como você pode Agora ele nunca Será seu Filho Da mãe Ele virou Uma chave Gol Deixa cair A chave Que destranca A corrente Em torno Do navio Mas ela Desaparece Assim que é Tocada A maldição Foi quebrada E a aeronave Pode voar Novamente Ok Obrigado Nosso navio Está livre Mas o cristal Se foi O que vamos Fazer agora É É doido É doido Vamos lá Magia Teleport O filho De uma égua Deixou a chave Para a gente Agora a gente Tem que buscar Vamos pegar o chocobo Para ir mais rápido Às vezes eu me esqueço Que dá para fazer isso Ó Ih Vamos lá Chocobo Olha o rabinho Dele balançando É engraçado Vamos lá Vamos dormir Na cidade primeiro Para recuperar a vida Ah não Vou dormir não Eu vou procurar Outra cidade Aê Conseguimos Vamos voar Maluco Finalmente Ó Tem uma ilhazinha Aqui no canto Tem um pedaço São de terra Ali no meio Que eu quero olhar Parece ter uma cidade Tem uma terra Bem no meio do mapa Também O mapa é grande Vai ter coisa Para olhar Mas é aquela parada Essa coisa Para olhar É grande também Ou é Meio que Perda de tempo Tá ligado Nada para cá Nenhuma caverna Vamos ir no meio Vamos ir no meio do mapa Primeiro Para cá também Não tem nada Só um laguinho Para cá também Não tem mais nada Para cá Para cá Para o meio Talvez tenha algo Para a gente explorar Olha Uma cidade aqui Beleza Dentro de uma piscina Ah Não deu Alguma coisa empurrou A nossa aeronave Aqui Beleza Então tem lugares Que estão inacessíveis Para a gente Aqui pelo menos No meio Agora Vamos ver aqui Uma cidadezinha Duster Vamos dormir em Duster Duster Será que tem poeira Em Duster? Erva Orgulho Marreta Não tem a chave Aqui Vamos dormir Descansar Aqui em Duster O grupo descansou O continente de Dalg Fica ao sul Desta ilha Mas vocês não vão Conseguir explorar Explorá-lo Os ventos do vale De lá São fortes demais Para lançar longe Qualquer coisa Que se aproxime É A gente tentou chegar Foi empurrado Para fora É aquele lugar Que a gente foi lá E foi soprado Os geomantes Usam natureza Como arma Eles lançam Ataques mágicos Para mover terreno E golpear inimigos É o que eu quero fazer Saudações Jovens viajantes Já ouviram falar Da lâmina sombria Forjada com o próprio Breu da noite Bem, eu estou Em uma missão Para encontrá-la Meu irmão Já ouvi histórias Sobre canções Sobre o navio voador Super veloz De Saronia Ah, o que que tem aqui? Chapéu de pluma Roupa do bardo Veste de gaia Bracelete das runas Tá Pera aí Isso é roupa de bardo A veste de gaia É do geomante Deixa eu ver Se tem arma de geomante Aqui Para ver se eu troco Para geomante Sai daí, maluco Para eu passar Sino de diamante Arpa de madura Isso aqui confunde Tá, essas são as armas De bardo Eu vou trocar Para geomante Vamos lá Profissão Ian comedor Agora é geomante Vamos lá, Ian Ele não tem Nenhuma veste Vamos comprar O sininho Para ele Eu não vou comprar Arpa ainda Porque eu não vou Jogar de bardo Galera Essa merda Não sai da frente Ah, lá Saiu agora Filho da puta Ah, chapéu de pluma Funciona Veste de gaia Vamos lá Compra duas paradas aqui Nossa, gastei um dinheirão Com essa merda De geomante, hein Tomara que ele seja bom, cara Eu não vou nem usar Doicinho de diamante Que se foda Caramba, geomante Você tá de sacanagem, né Tomara que você seja forte A ponto de eu De valer a pena usar Vamos vender As espadas de ouro Que a gente pegou Espada de salamante Não Não, não, não Cadê as espadas de ouro Cadê as espadas de ouro Aqui Nossa senhora Quanta grana Beleza Estamos safe Equipamos o geomante Aqui não tem nenhuma coisa Pra comprar Sério Geomante não usa magia, né Vamos lá Vamos falar com Aqui no meio Que tem NPCs Olá Escutem essa minha canção Odin Um cavaleiro Do coração justo E nobre Por medo De seu poder Terrível e enorme Num castelo Decidiu se exilar Para sua alma Sombria luz Não eclipsar Isso é uma música? Olá Escutem minha canção Essa canção Lhe traz itens Me deu itens? Ela me deu itens? Será que eu teria que estar de bardo Pra ouvir essas canções? Num passado de homens sedentos de poder E o mundo que estava falado a morrer Quando a força Enfim, eles puderam alcançar Todo o seu refreado E fez avançar E os mortais da terra Puderam apenas se acovardar Quatro heróis, porém Da escuridão surgiram E reverteram a sina De um reino perdido Banindo a luz Que havia O mundo envolvido Mas as terras As trevas agora Devoram a luz E o mundo Ao abismo se conduz Ô louco Sombra inerte Que o lago habita Espera o dia Em que retorna a vida E se liberta Da escuridão maldita Senhor das profundezas Leviathan Carai Xô, 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 xô Eu preciso ter um bardo No grupo, mano Vamos ver uma parada Aqui rapidão Eu aprendo as músicas Eu adoraria saber Eu preciso aprender Não, parece que eu não aprendi nada Parece que eu não aprendi nada Com nenhum personagem Vamos só trocar Então a profissão Voltar pra maga Cajá de fogo Bracelete de runa Cúmica do erudito Chapéu dele Vai, chapéu do erudito Vai E vamos dormir de novo Pra recuperar o que a gente perdeu Ô meu Deus Sai daqui Acho que não tem mais nada Pra olhar aqui, né Talvez se a gente Subir mais um pouco Tem algum item escondido por aqui Mas acho que não vai ter nada Vale até a pena Dar uma olhada primeiro Vamos olhar Nada aqui Nada escondido Opa Tambores da terra What the fuck? Isso é item de bardo? Que porra é essa? Causa um terremoto Ah, tá Olha, escutem minha canção Lord Bahamut O maior dragão de todos Aguarda guerreiros valentes ou tolos O herói que enfim Triunfar seu poder Poderá invocar É, o Bahamut A gente conhece Do Final Fantasy 1 No 2 não tem Bahamut O Bahamut Era o rei dos dragões Do Final Fantasy 1 Que deu a benção E nos Conferiu poderes, né Vamos olhar aqui em cima Porque pode ter item escondido aqui Ô caralho Deixa eu passar Pode ter item escondido pra cá, né Vamos dar uma olhada Eu odeio ficar fazendo essas explorações De itens invisíveis, né Nenhum item Opa Tambores da terra Mais um Ah, beleza Isso aqui causa terremoto É aquele item roubado Que Que causa aquela skill nojenta Que é o terremoto Terremoto é uma skill Que dá hit kill, galera Cadê meu barco? Vamos lá No sul Não tem como ir Já falaram Que se for pro sul O vento empurra, né Vamos ver se é aqui pra cima Então Ahn Olha Olha O que maluco O que? Minha aeronave Castelo Saronia Velho Explodiram minha aeronave Explodiram minha aeronave, cara Por que temos que lutar Contra nossos irmãos Isso é loucura Lutem por sua honra Em suas vidas Todos que estiverem do lado Que perdeu Serão julgados como traidores E executados Não injusto Que isso? Todos que estiveram do lado Que perdeu Mesma fala Cara, os caras estão em guerra, velho Eu caí no meio de uma guerra aqui Não consegui explorar Vocês acham que foraceiros Podem ir entrando assim no castelo? Saiam daqui Por ordem do rei Ninguém pode entrar Nem sair do castelo Saronia Por ordem do rei Ninguém pode entrar E sair do castelo Saronia Tá de palhaçada Tipo, e aí? Ué Tá, e aí? Destruíram minha aeronave Vocês explodiram minha aeronave E vocês não me deixaram ca... Meu Sudeste de Saronia Meu amigo Que lugar é esse? A torre do meio distrito É conhecida como Pináculo do Dragão Os cavaleiros dragão Guardam seus valiosos tesouros No topo dela Ó Se essa luta sem sentido Continuar o reino de Saronia Inteira será dizimada Corre um boato pela cidade Que o príncipe Aluza Está exilado Parece que não tem Nenhuma casa Para explorar Deixa eu ver O que esse maluco De cima fala Vocês vão subir O pináculo do dragão Não sejam idiotas Aquele lugar Está abarrotado De monstros Ah, cara Eu não tenho opção, né? Só um cavaleiro dragão Pode derrotar A ave monstruosa Garuda Foi o que eu ouvi Ué Eu sou um cavaleiro dragão Será que eu consigo, galera? Ataque surpresa Chute Terremoto Aterreno No caso, a skill Vamos ver do que Que o nosso personagem é capaz Nossa senhora Cara Gostei do geomante Forte pra cacete, velho Caramba, geomante Então ele usa o terreno Para dar dano Vento Terremoto É aleatória a magia Que vai vir do geomante Aparentemente Caramba Isso é forte Ele é forte, né? Deu pra ver que o bicho é forte Porra, não sobe De como subir Cacete Eita, porra Por que tem um verme de areia Aqui em cima? Não faz sentido, né? Vamos usar o O tambor da terra Para poder usar terremoto no bicho Chute Ah, não vai precisar Eles vão morrer antes Ciclone Rapaz Caralho Só pra testar Penalte fênix Elmo do dragão Armadura do dragão Elmo do dragão Armadura do dragão Lança trovão Maluco Pera aí Armadura do dragão Elmo do dragão Cara Dá pra usar duas Lança trovão Eu vou continuar usando escudo Porque eu não sei se eu vou tankar Todos os ataques nos inimigos Armadura do dragão Lança trovão Penalte fênix Elmo do dragão Lança trovão Tá, beleza Por que que eu ganhei tantas armaduras do dragão E elmo do dragão? Porque o jogo Ele Ah, meu Deus do céu Ataque por trás O jogo ele Provavelmente me dá em dobro Pra eu poder usar Nos outros personagens Né Ah Tô envenenado Vamos lá Chute Terreno Soro Nossa Não curou Quer dizer Não Não deu dano No meu personagem Ciclone Pronto Cura ele Mata Será que eu vou morrer? Cura mais Pô Ah, matou Puta que pariu Mataram ele Vamos ter que inessar o Ian Comedor Não tinha Acabou que não tinha nenhum bicho poderoso nessa torre, né? Cadê a pena de fênix, velho? Pera aí, mano Como é que eu Aqui O inventário desse Final Fantasy é zoado Você tem que fazer direitinho A arrumação, senão fica assim Deixa eu dar uma olhada Vamos procurar mais um lugar O Garuda não tá aqui, aparentemente O dragão O Garuda é um dragão ou um pássaro? Acho que é um Uma ave, né? Monstruosa Eu vou ter que ir pra outro lugar Porque nesse daqui Não tenho Esse daqui só tinha tesouros, né? Mas eu consegui a armadura Olha que legal Não vou usar duas lanças Porque, né? Esse é um lado da cidade? Se eu entrar aqui Ah, é o mesmo lugar É o sudeste de Saronia É o mesmo lugar Vamos vir pra cá Nordeste de Saronia Você sabia que a maioria dos geomantes e bardos treinam em Dunster? É uma pequena ilha do leste Sabia Por ordem do rei, ninguém pode entrar nem sair do castelo Ok Por ordem do rei O rei dividiu suas forças militares em duas E colocou pra lutar uma contra a outra Isso é loucura Que O rei fez isso de propósito, mano Que bizarrice Não é possível abrir as portas daqui Há um túnel que conecta as masmorras do castelo Saronia ao fundo do mar Ele está bloqueado agora Mas talvez você consiga chegar lá pelo leito do oceano Só um cavaleiro dragão pode derrotar a ave monstruosa, Garuda Foi o que eu ouvi É, eu sou um cavaleiro dragão, doido Lança trovão Lança do vento Ó, conseguimos uma lança nova Vamos vender as lanças trovão Braceletes de mitril Que a gente catou Timono de quem pôr, não vai mais usar Os bastões ficam Espada de salamandre, eu não sei Elmo de gelo, vende Armadura de gelo, vende Cadê Armadura de cavaleiro vende Depois eu compro de novo Lança trovão, vende todas as lanças trovão Acho que chega, né? Não vou ficar vendendo tudo Tomara que dê pra comprar Magia Nesse lado aqui Não acredito nos meus olhos A sombra do ministro Gigamets Parecia um pássaro gigante Como a lendária Garuda É, essa Garuda tem que ser morta O rei se recusa a ouvir os conselheiros Se alguém ousa contestá-lo É condenado à morte na mesma hora Caramba, a gente tem que matar esse rei, doido Ou esse conselheiro do rei Ou o rei Não é aqui Não é aqui que a gente compra nada Porque tá tudo fechado Provavelmente depois que a gente derrotar o rei E tudo mais Será que tem alguma coisa aqui no meio dessa cruz aqui? Não, tem nada aqui Eu vou ter que achar essa tal passagem secreta Para as masmorras Que o cara falou pra mim Vou ter que derrotar esse conselheiro do rei Vamos ver o que tem aqui Noroeste de Saronia Havia um túnel que conectava as masmorras ao fundo do mar Está bloqueado agora? Ah, mesmo o diálogo do outro lugar Será que dá pra comprar mais dias aqui? Não dá pra comprar Não abre, cara Nada abre pra gente olhar, galera Essa biblioteca de Saronia tá fechada Vamos embora, biblioteca Porra, cara Negar Isso é abandono intelectual, galera Negar Negar o estudo A população, cara Eu vou ter que sair e procurar no tal leito do oceano A entrada Vamos ver o que tem aqui Não abre Até o maquinho de roupa Ah, tem vários sapinhos aqui Tem vários sapos nessa cidade aqui Vamos ver o que tem pra conversar aqui com esse NPC aqui Ah, se pelo menos o príncipe Alos estivesse aqui Talvez as coisas fossem diferentes Ok Então tem um príncipe chamado Alos que parece ser bondoso, né? Tinha um rapazinho na taberna que era a cara do príncipe Ele estava nessa taberna bem aqui, olha Vamos entrar É o príncipe Olha só esse pirralho, ele acha que é o príncipe desse reino Que piada E aí, pequeno príncipe O que foi? O gato comeu sua língua Deixem ele em paz Ah, os amigos do príncipe mentiroso apareceram Peguem eles, rapazes Caramba Coitado do príncipe, velho Por que que o príncipe não pode desistir como um príncipe? Por que que ele deveria estar mentindo? Vamos lá Foco Terreno Ciclone Eita Eita Trovones Pulsões aí de novo Eu devia ter usado chute Eu dei mole Eu usei foco de novo Vamos lá Bate Todo mundo bate Eu bato, todo mundo bate Nossa senhora Urbano Mil e pouco Cara, como é forte esse guerreiro Isso, artista marcial Misericórdia Vai embora Eu sou o Alos Filho do rei Gorn E herdeiro do trono de Saronia Obrigado por me ajudarem Afinal, o que aconteceu em Saronia? Não é fácil dizer isso Mas meu pai mudou De repente Ele colocou os soldados do exército Uns contra os outros Eu tentei dissuadi-lo Mas não consegui Ele me exilou Eu sei que vocês São viajantes De passagem por nossas terras Mas será que poderiam me ajudar? Eu preciso voltar ao castelo E conversar com meu pai É claro, vossa alteza Eu agradeço Alos entrou no grupo Tá bom, príncipe Alos Como a gente vai subir lá Pra falar com seu pai Eu não sei Olha os caras com medo Tenha misericórdia Ah, doido Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Até a gente chegar no pai do garoto É todo um rolê E vai demorar um pouquinho O que tem aqui nessa casa? Minha pesquisa envolve principalmente Estudo de chocobos Eu descobri como chamar um chocobo gordo Hã? What the fuck? Ok Ela descobriu como que chama um chocobo gordo Ok O que que é maluco? Eu ia encerrar agora, mas ó Verdura 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 Maluco? Caramba Isso é tudo comida de chocobo, cara Vamos dar uma erva de guisal pra ele Pra ver se ele dá alguma coisa pra gente Pronto, vambora Não deu nada pra gente Caramba, que engraçado Bom, vamos encerrar por aqui No próximo vídeo a gente volta Fui